É isso aí minha gente, é isso aí minha gente, né? Saiu, saiu, saiu o que que você tá fazendo aqui em Sumeru, Sopr, Sumeru, Inazuma, tudo bem que você mora aqui, né? Mas tudo bem, Soneca, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer na estatuazinha da Raiden, né? Se tem estátua, a gente vai fazer o que? A gente vai rezar? Obviamente, porque o Genshin é isso, e aí meu filho, eu lembro de você, você é o cara que morreu com a Raiden, mas não morreu. Tá bom, tá bom, sobe aí, saiu, vamos rezar, vamos rezar, será, na cabeça da Raiden? Vamos rezar na cabeça da Raiden? Eu acho que a Raiden não vai se importar na gente rezar na cabeça dela aqui, né? Então, o que que a gente tem? A gente tem a Yoimi, que é a personagem que eu... Tem a Yaimiko, mas eu não gosto muito dela, eu não gosto muito dela, não. Então, vamos rezar pra Yoimi, a gente tem 64 reza, e é isso, tem a... Como é que é o nome desse bicho, é Kirara? Kiara? Tem um Jin, e eu também não uso, como é que é o nome dele? Shonyo, eu também não uso, ou os dois que eu tenho eu não uso. Vamos ver, eu consigo rezar 6 vezes, mas 4 vezes perdido, eu acho que vou ganhar mais umas, então... É nóis, é nóis, vamos tentar ganhar a Yoimi. Yoimi, reza 10 vezes, foi, o que que veio... 5 estrelas? Mas já! O que que veio de 5 estrelas? Tomara que veio a Yoimi, né? Histórias Extraordinárias dos Dragões, tá? Arquinho, um orbe, olho da percepção, livrinho de novo, histórias extraordinárias, a gente sempre ganha esse troço. O que que é isso? Yoimi! Nossa, primeiro tiro já ganhamos, tá? Não sei se isso é bom, mas isso significa que a gente ganhou, né? É isso aí, então acabou o vídeo, né? É isso aí. Então, orbe de esmeralda, guia de magia, orbezinho de novo, arquinho, lança, e é isso. Ganhamos uma Yoimi e um orbe roxo. Estamos felizes. Tá, a gente tem mais reza. Vamos rezar pra Yairico. Não vai vir, com certeza não vai vir ela, mas existe uma chance muito pequena de vir ela. Então, vira ela, vira ela. Reza dez vezes! Vamos ver, vamos ver. É muito... Ó, quatro estrelas, tudo bem. Vai ser muito difícil eu pegar a Yairico agora. Arquinho, arquinho de novo. Yung-jin, nem sei quanto tá a minha Yung-jin, a menina que dança. E espadão, porretão... Como é que é? Pacífica, porretão pacífica aqui. Espada, arquinho, chunho. Valeu. Ganhou dois quatro estrelas. É isso aí. Muito bom, muito bom. Temos mais quatro. Dá-lhe, Yairico, dá-lhe. A gente não tem nada a perder. Na verdade, a gente tem, né? A gente perdeu a estrelinha, né? É. Quatro estrelas, tudo bem. E espadão sangrento. Isso é o nome de espadão, não pacífica, né? É espadinha, livrinho, lança, arquinho e espadão. O que eu ganhei de quatro estrelas? Espada do sacrifício? Minha coxa, você tá com ela? Não sei. Faça ideia, foi 500 anos que eu não jogo Yung-jin. Entrei só pra rezar. Pô, eu só ganhei espada. Tenho três rezinhas a mais, vamos rezar. Última vez, parei aí, Mico. Não tenho nada a perder, né? Ó, vamos ver? Uh, pensei que tinha brilhado coisa. Porretão, opa. Pacifista. Nossa, o que é que dá o nome de pacifista pra esse porrete, velho? Ué. É, livrinho. Porretão, pacifista de novo. Livrinho, história, história... Espadão, espadinha. O que eu ganhei de... O que é isso? Kirara. Kirara, tá bom. Xonho de novo. Fazer com 500 xonho, velho. Vou começar a vender xonho. Olha o xonho, freguesia. Sonhos de nada. Não ganhamos a Yai Mico? Vamos ver se a gente ganha mais de Oinia? Vamos ver. Vamos ver. Reza pra Oinia. Vamos ver. É, quatro estrelas. Tudo bem, tudo bem. Aceitável. Orb. Espadinha. Arquinho. Livrinho. É, história... Só tem histórias extraordinárias. Espada. Arquinho. Livrinho. De novo, histórias. Espada. Olha, o Kirara. Já é uma C1 agora. Espadão pacifista. Esses nomes, velho. Mais derreza. Yoi Bia. Quero mais, Yoi Bia. Não vai vir, mas tudo bem. Quatro estrelas. Arquinho de curvo. Orb. Espadão. Espadinha. Espadão de novo. Livrinho, histórias. É, histórias. É sempre histórias. Espadão. Borla. Lança. Que que é isso? E um Jim. Quanto personagem que eu não uso? Hehehe. Hehehe. É isso aí. Sobremos quanto? Quatro. Vamos comprar. Bárbara e Kaya. Não quero. Quatro pra dez? Falta seis. Você compra três. Calma. Calma. Estamos pensando. Tá bom. Vamos comprar cinco desse. A gente compra cinco desse. E sobra quarenta e cinco pra fazer o quê? Já na bunda. Vamos com calma. Pô, temos nove. Tem que comprar um desse. Tem que comprar um, né? Só pra fazer dez aqui. Fazer dez aqui. Vamos rezar pra quem? Rezar pra quem? Escolham aí no chat. Não é live. Rezão aqui. Tá, vamos rezar pra Yaimiko. Dez vezes. Não vai vir. Não vai vir. Quer ver? Quer ver que não vai vir? Quer ver que não vai vir? Ó, quatro estrelas. Eu, 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 eu prevejo. Guia de magia. É, espadinha. Livrinho. Histórias extraordinárias de novo. Espadão. Livrinho. É, espadão. Arquinho. O que que veio de quatro estrelas? Ah, veio um livro, pô. Hehehe. Arquinho. Pô, gastei dez tiros pra um livro, pô. Deve ter atirado pra esse, né? Burro. O que a gente consegue fazer mais aqui? Pra mais dois desse, ficamos com oito. Ah, vamos rezar. Vamos rezar. Reza uma vez. Vamos fazer oito tiros aqui. Oito tiros. Muitos tiros. E espada. Vamos ver se a gente ganha algum na aleatoriedade. Quatro estrelas. Que? Que que veio? Meu Deus. Espada de Favonis. Tá. Ganhamos um quatro estrelas. Putz. Será que vai vir outro quatro estrelas? Acho que só vai vir arma. Vamos ver. Livrinho. Ah, ah, ah. Eu sou inevitável. Tudo bem, tudo bem. Estamos no saldo ainda. Eu acho. Tá, vamos ver. Que arma eu ganhei? Arquinho. Que mais? Que mais? Reza, vai. Reza, vai. Que que outra arma eu ganhei, né? Orbe. Que mais? Quero mais. Arquinho. Tudo bem, tudo bem. Temos duas rezas. Beleza. Reza, fi. Vamos gastar tudo aqui. Quatro estrelas. Que que vem quatro estrelas? Ah! O Kodexão. Eu não quero arma. Eu não quero arma. Eu quero personagem. Última vez. Último tiro, ó. Não vem nada. Tudo bem. Aceitamos. Vamos comprar um tiro desse. Um tiro desse cara aqui. Vamos rezar pra esse aqui. Quer ver que eu não vevi nada? Vai ver uma arma. Ó, uma arma. Um espadão de ferro. Que eu tenho 500. Eu posso doar. E aí, Miko. Você não foi hoje. Não foi hoje. Mas ganhei amanhã o Emiya. Ganhei amanhã o Emiya. Hehe. Saiu. Muito bom, muito bom. Obrigado, Hayden. Obrigado. Ganhei amanhã o Emiya. Ah! É um louco. O que a gente ganhou, meu? A gente tem constelações da Yundin. Nossa, minha Yundin é C3. Sendo que eu nem uso essa porcaria. Xonho, eu ganhei 2. C2 agora. Putz. Eu não lembro mais o que eu ganhei. Ah, Kirara. Como é que ela tem dois rabos, velho? Como é que essa menina tem dois rabos, velho? Tá. A nossa Kirara já é C1. O que mais nós temos? Ah, Emiya. Aê. Ganhou, Emiya. Isso aí, Emiya. Tá pegando fogo, bicho. Vamos aprimorar aí, Emiya. Vamos acender. Tá aí gastando os componentes do Bennett. Beleza. Saiu. A gente conseguiu umas rezas aqui, mais. Duas rezas a mais. Vamos ver o que dá. Que arma eu vou ganhar agora? Vamos ver. Ah, pacifista. De novo. Que arminha a mais, ó. Só três estrelas pra baixo, né? Mais espada. Mais espada. Parabéns, Genshin. Você não me deu porra nenhuma agora. É isso aí, minha gente. A gente tem a Kirara agora. Essa gatinha de duas rabos aqui. Nem sei o que ela faz aqui. Porra, é essa? O que aconteceu com ela? Virou um cubo. Meu filho, você já viu um gato cubo? Que loucura. Tá, tem uma Kirara. Puxou em um C3. Não, C1? C2? Sei lá. Tem uma Yundin C3. A Yundin, eu lembro que é C3. É, mas Emiya. Aê, ganhamos, Emiya. Ganhamos, Emiya. Ganhamos, Emiya. Tão louco. É isso aí, minha gente. É isso aí. Toma. É isso aí. É isso aí. Valeu, Hayden. Estamos muito felizes. Estamos felizes. Olha, Emiya feliz. Estou feliz. É isso aí. Nossa reza deu certo. Diferente de algumas outras, mas... É isso aí, minha gente. É nóis. É a carona da Emiya. Tchau, Melody. Tchau. 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 Obrigado.